Cláudia Isabel, emoção e dor socorrida durante o funeral. Cláudia Isabel, 46 anos, foi a enterrar esta manhã em Loulé, terra natal da cantora. O corpo da cantora chegou à igreja de São Francisco, em Loulé, por volta das 09. Trinta e o ambiente foi de muita emoção assim que o caixão branco levado em ombros entrou na igreja. A mãe da cantora era o rosto de dor. De máscara, Raquel entrou na igreja em braços. Acompanhada e amparada por dois familiares, que nunca alargaram. A emoção e a dor tomaram conta da mãe de Cláudia Isabel, que acabou por ser socorrida pelos bombeiros depois de cair na igreja. A Maria sabe que não passou de um susto. E Raquel conseguiu despedir-se de filha até ao final das cerimónias fúnebres. Recorde-se que a mãe da artista tinha estado internada e sedada desde que soube da morte da filha, tendo tido alta esta quinta-feira, 22. Muitos foram os amigos e conhecidos de Cláudia Isabel que se quiseram despedir da cantora. Entre as caras conhecidas estavam Jorge Guerreiro, que em declarações à CMTV revelou que a música ficou mais pobre. Afeto ao mundo da música. Era o que a Cláudia Isabel amava fazer. Ela vai deixar temas muito conhecidos e deixa marca. Nós fazemos milhares e milhares de quilómetros e a estrada é algo que nos une. Temos de fazer muitos milhares de quilómetros e quando acontece algo relacionado com isso fica sempre a mágoa entre todos. Disse à entrada da igreja. O cortágio fúnebre seguiu-se para o cemitério da cidade Algarvia para o derradeiro Adeus à Cantora. Fernando Correia Marques e Cristiana Jesus também estiveram presentes. Cláudia Isabel morreu na madrugada de 19 de dezembro num violento acidente na A2 ao quilómetro 85, em Alcácer do Sal. Saiba todos os pormenores sobre o velório na edição da revista Nova Gente em Banca terça-feira, 27 de dezembro.